Prisco está chegando aqui, tudo bem Prisco? Como vamos? Boa tarde. Tranquilo. E a gente vai começar com os apoios de prefeitos que o governador Carlos Moisés vem recebendo. Esse aqui, por exemplo, de Caxambu do Sul. Vamos assistir. Rádio VT. Para finalizar minha fala, eu quero dizer, governador, que eu desejo vida longa para o governador Carlos Moisés no governo de Estado. E diga ao senhor que vai ser muito importante essa eleição. Porque nós vamos ver se os políticos do nosso Estado vão escolher entre o projeto que está realizando por Santa Catarina, entre o governador que faz mais do que promete, ou os interesses dos partidos políticos. Eu torço para Carlos Moisés. Um grande abraço a todos. Até. Olha aí, Prisco. Prefeito de Caxambu do Sul, Glauber Burtin. Sabe qual é o partido? I. PL. PT Trabalhadores. PP. Olha aí. Bota a foto, Tia Cris. Olha aí. Com selfie tudo. Mas que ele mandou um recado para os próprios dirigentes partidários. Para quem mexer em time que está ganhando, que faz mais do que promete. Essa é uma realidade que nós estamos presenciando hoje em Santa Catarina. Por onde Carlos Moisés passa, o alvoroço é grande por parte dos prefeitos. Os deputados estaduais alinhados, emendas parlamentares, recursos para as suas bases e, ainda mais, aqueles parlamentares que têm prefeitos, que estão sendo atendidos. A última maratona de Carlos Moisés pelo oeste foram quase 85 milhões de reais distribuídos. Os prefeitos nunca ganharam tantos recursos. Por isso, da dificuldade do MDB, da bancada estadual, dos prefeitos, de querer brecar essa intenção de definição, não diria precoce, mas antecipada, de uma candidatura ao governo ou de uma chapa pura na majoritária. Já traz Moisés de uma vez? Aí vai depender das circunstâncias, as pesquisas, como vão mostrar Carlos Moisés, se está com apelo popular ou não. Isso tudo é muito relativo. Me ocorre, nesse instante, 2002, quando o Esperidiolmin ia à reeleição para um terceiro mandato, porque ele já havia sido eleito em 82. Contra Luiz Henrique. Contra Luiz Henrique. Aliás, Fernando, fazia uma excepcional administração, muito melhor do que a primeira. Mais experiência, tudo mais, as contas em dia, tudo magnífico, boa gestão administrativa. Luiz Henrique ganhou, por quê? Componente da onda vermelha que elegeu Lula da Silva, Luiz Henrique pegou carona. Então, essas coisas, às vezes, não necessariamente o êxito administrativo está atrelado ao êxito eleitoral, ao sucesso eleitoral. E aí, também, vamos para o próximo telão, me ocorre uma outra situação, Fernando. Essa eu já havia planejado, tanto é que tem aí o telão. Essa de Esperidiolmin e Luiz Henrique ocorreu agora. Pois, muito bem. Lá em 2014, Raimundo Colombo era candidato à reeleição. E teve, pela época, 14... DEM? Acho que era DEM. Não, já era PSD. Já era PSD? Pois bem, é, ele se elegeu em 10 pelo Democratas e se reelegeu pelo PSD. É verdade. Pois, muito bem. Paulo Bauer, do PSDB, que era senador, metade do mandato, se elegeu em 2010, junto com Luiz Henrique da Silveira, disputou pelo PSDB. Ora, a situação de Raimundo Colombo era absolutamente tranquila à reeleição. Ele havia viabilizado o Fundam, que era um fundo para atender as administrações municipais. R$ 750 milhões, a fundo perdido, as prefeituras, com base em financiamento junto ao BNDES e BRDE. Pô, a situação estava absolutamente sob controle. Quando as urnas abriram, pesquisas mostrando Raimundo Colombo 25, 20, 30 pontos à frente de Paulo Bauer. Agora, sabe como é que foi a reeleição dele no primeiro turno, em 2014? Por 1,5%. Por quê? Porque a onda daí, em 2014, Aécio Neves em Santa Catarina, Santa Catarina sempre tem muito afeita a ondas. Teve a de Lula, em 2002, teve a de Aécio, em 2014, teve a de Bolsonaro, em 2018. Pois, por 1,5% Paulo Bauer não foi para o segundo turno. E se tivesse ido, dava de reino em Raimundo Colombo no segundo turno, embaladíssimo, pela campanha de Aécio Neves, que quase ganhou as eleições, também na reeleição de Dilma Rousseff, com quem Raimundo Colombo estava alinhado. Apoiou, apoiou Dilma. Mesmo sendo do PT, mas a tia transferiu muitos recursos para Santa Catarina. Um dos discursos mais acalorados que eu já assisti foi em favor de Dilma Rousseff no centro... Aliás, foi uma situação, assim, meio que até inexplicável. Então, essas ilustrações são para mostrar que Carlos Moisés está bem na foto, sim. Mas uma coisa é a administração, outra coisa é a eleição.